Sabe aquele momento quando você pensa em querer desistir Em um mar de problemas parece que o mundo caiu sobre ti Não se deixe vencer pelo medo que tenta calar sua voz Tenha fé e confie naquele que deu seu Filho por nós Pra ver tudo valer a pena, não desista de lutar agora tão perto do fim Por sempre anda na verdade, Jeová cuidará de você como cuida de mim E quando chegar lá no novo mundo e ver que venceu Vai reencontrar seus entes queridos que um dia perdeu Vai poder ter abrigo e ter morado em muitos corações Vai viver com amigos sem ter perigos e preocupações Aqui não se pode ter tudo Mas um dia lá no novo mundo pode ser que sim Por isso agradeço os sorrisos e os amigos que a verdade trouxe para mim Não há nesse mundo dinheiro e riqueza capaz de comprar A felicidade, a paz e o amor que vem de Jeová Não fique correndo sempre atrás do vento pra ter sempre mais Quando menos se espera a vida, amigo, já ficou pra trás Jeová te carregou no colo nos momentos difíceis da vida pra chegar aqui Por isso se cuida parceiro, tenha fé, amor e muito zelo pra não desistir Lá, já, lá, já, lá, já, lá, já Lá, já, lá